Olha, um jovem de 26 anos foi morto a tiros ontem à noite em Aracatuba. Repórter Viviane Santos traz mais informações desse caso pra gente. Ela tá ao vivo. Vivi, bom dia pra você. Polícia já tem pistas dos suspeitos? Ainda não, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o que se sabe até agora é que Estevam Pereira da Silva Lopes foi morto com pelo menos três tiros nas regiões da cabeça e do pescoço. Ele foi encontrado agonizando dentro do carro que dirigia em uma rua do bairro Água Branca 1. O veículo até se chocou contra um contêiner usado para guardar materiais de construção. Dentro do carro, os policiais militares encontraram cartuchos de calibre 380. Mas o que chama a atenção da Polícia Civil nessa história, Casa Grande, é que a namorada da vítima recebeu uma ligação do ex-marido dizendo que o rapaz havia sido morto. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem também disse à mulher que o rapaz merecia morrer mesmo. Então até agora ele é tratado como suspeito do crime. Mas as investigações continuam. Voltamos com você. É Vivi, é uma história bem esquisita, muito mal contada. Tem esse detalhe que a Vivi trouxe pra gente, né? Do ex-marido da atual namorada da vítima falando aí sobre essa questão da morte. É a pessoa que veio com essa notícia. Então a polícia trabalha aí com a possibilidade desse crime encomendado por conta da disputa de uma mesma mulher. Ainda é muito cedo pra trazer esses detalhes, mas é uma das possibilidades que estão sendo levadas pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil de Aracatuba. Obrigado pela participação, Vivi. Bom dia pra você.